Oi gente, eu sou a Rafaela e eu tô com mais um vídeo do Top das Passadas E se você quer ver a parte mais engraçada desse vídeo, assista esse vídeo até o final E se inscreva no canal Gente, essa prova é lá de Rio Verde, eu estou com o meu cavalo in em Ardok E nessa passada eu dei o Beton-Bor, foi a minha pior prova do mundo, do universo E vamos ver, né? Vamos lá, gente Tá Eu? Foi muito ruim Normalmente eu saio do portão, mas né, se eu sair de dentro da pista é porque ele tava entrando muito dentro do tambor Aí eu fui lá correndo, né? Aí ó, eu entrei e derrubei o tambor Aí depois, né, eu derrubei o segundo Não, não derrubei não Eu achei pelo menos, né, que eu não ia ter pipado Mas não, eu ia ter pipado E foi a minha pior passada do mundo Foi o pior passada que eu já dei na minha vida Gente, agora olha que eu errei E o Winnie tava doido Oxi, cadê? Eu tô procurando aqui Olha o que que ele fez Ele foi dentro lá Dentro do tambor Eu parei Atenção os cavaleiros Atenção, vai chegando Aí ó, gente Gente, eu parei Vamos aplaudir Legal Parei o chato do Winnie Gente, agora que salvou nossa prova, o que foi o mais engraçado Foi o meu pai correndo no Winnie Meu pai correu errado Ele correu super errado Ele segurou com a mão errada também E ele nunca correu na fita Nunca Ele que foi inventar de correr Gente, quando o Daniel Neto falou o nome dele Todo mundo começou a gritar Todo mundo gritou Bateu palma Ficou gritando Fez um monte de coisa, né? Olha lá Ele saiu Já Deu chovendo todo mundo Aí, segurando a selfie Vai cair, vai cair Vai cair Gente, foi bom, né? Foi realmente o melhor dia Mas derrubou o primeiro tambor Mas foi Vai cair Vai cair Ele falou pra mim que é cair Ele trabalhou legal Eu quero agradecer Todo mundo Todo mundo lá gritar Vamos lá Tchau, gente Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho